Olha como dá essa. Olha, essa é bonita. Não dá medo, Sando, de usar ela e cair? Não, isso não cai tão fio. Não, tipo assim, de jutear da árvore. Não, não estraga a árvore em absolutamente nada. Tranquilo. Essa é uma Maria Mole, o nome dela. Deve ter aí de 20 a 30 metros de altura. E o Santinho ali, Sandro? Tem até o Santinho ali, ó. São Francisco. Esse foi que vocês colocaram? E aí, São Francisco? Beleza? Bom, a gente está chegando no final da trilha aqui. Deu aproximadamente 800 metros de passeio. Passeio belíssimo. Fresquinho, muito gostoso. Área completamente preservada. Muito bonito. Aqui a gente está saindo de frente ao bloco do hotel. Olha aí.